Fala Jurássicos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Que Roussauro, e no vídeo de hoje estamos aqui Jurássicos no Super Mario Bros. 3, nos últimos momentos da nossa série do Super Mario Bros. 3 Jurássicos. Ah, cara, como pegou, tá ligado? Não tinha nem motivos, não tinha nem motivos pra pegar a linha de Jurássicos. Momentinhos de concentration, porque agora é praticamente um boss atrás do outro Jurássicos. Então é muito hard essa parte aqui, deixa eu falar pra vocês. Bom Jurássicos, esse castelo aqui ele é bem troll, tá galera? Então tem que ficar ligado quando você entrar na porta e quando você sair da porta, porque geralmente as portas que ele nos deixa tem esteiras. Opa, rola, olha esse olé, rapaz, como assim? As portas tem esteira, tá Jurássicos? Então provavelmente quando você sair da porta, você já vai andar pro lado. Andar pro lado com uma, eu acho que vou descer, com uma lava embaixo não é legal, não é legal. Entrar aqui nessa portinha, beleza, a gente sai aqui. Eu lembro vagamente do caminho, tá Jurássicos? Aqui, tá, eu tenho que dar uma essa porta aqui. Ah, tá, beleza, aqui a gente vai seguir retamente, abaixar desenho. Não entra nessa porta, Jurássicos passa direto. Eu não lembro se tem um caminho mais curto, tá galera? De repente entrando em umas portas já dá de cara com o boss, tá? Mas eu não lembro, então vou fazer esse caminho aqui, que é o caminho que é mais ou menos garantido. Aqui nesse cantinho vai ficar a porta certa, tá Jurássicos? Então, deixa eu mostrar pra vocês, a gente vai passar aqui rapidamente. Tem esse P aqui, ó. Nós vamos estourar o P. Nós vamos passar por isso aqui, não entra nessa porta, entra nessa daqui. Essa é a porta certa, tá galera? Pra você encontrar o boss. Olha só que interessante. A esteira vai andar quanto acabar a musiquinha, porque o P para o tempo. E agora sim, agora é boss fight. Se bem que esse boss aqui é nosso cliente de longa data, né Jurássicos? Esse cara aqui animou a nossa jogatina faz tempo. Olha só, que interessante. Não preciso nem chegar no negócio, ó. Eu vou andando sozinho, rapaz. Passamos, passamos, passamos. Nossa, muito fácil, muito fácil, muito fácil. Esse primeiro boss aqui é fácil. Depois o negócio fica um pouquinho mais sério, um pouquinho mais difícil. Ah, dois caninhos. Muito bem. Esse cano aqui vai dar onde? Não, esse cano aqui vai fazer eu voltar. Nós não queremos. O nosso caminho é da esquerda pra direita, tá Jurássicos? Ah, esse é o cano correto. Beleza, decidinha marota aqui. Vamos entrar pelo cano de novo. E a parte final, galera. A parte final, galera. Meia, nossa. Enfrentar um monte de tanque agora. Nossa. Enfrentar tanques. Tanques never end. Passar corredinha aqui. Olha só. Olha só a habilidade. Olha só a habilidade. Olha só a habilidade do garoto. Menino Mario. Ah, eu apertei, velho. Eu apertei. Eu apertei pra ele pular. Ele não pulou. Ele não pulou porque no final nós vamos fazer bonito. Então, vamos fazer pequenininho esse final aqui, Jurássicos. Pequenininho. Mostrar aqui como é que se faz aqui o negócio se ele levar um hit. Olha só. Olha só. Vamos passar peladinho por essa parte aqui, men. Peladinho. Pequenininho. Olha só a habilidade. Olha só a habilidade. E a precisão também, né, Jurássicos? Olha só. Moonwalk, Moonwalk. Pega esse Moonwalk. Não sei que se a gente ficar ali embaixo, será que a gente morre se as rodas passarem por cima da gente? Encostar na gente. Será, Jurássicos? Eu não vou testar, obviamente, né? Mas será que a gente morre ou não? Deixa aí nos comentários se você sabe se a gente vai morrer ou não, Jurássicos. Aqui, beleza. Vai lá, caninho. Beleza. Opa, tem um cara que morre aí, maldito. Morre aí. Falece aí, queridão. Puladinha. E boss fight. Boss fight. Vamos nessa. Vamos nessa. Pequenininho. Vai dar certo. Vai dar certo. Acredita. Ah, nossa. Tu, velho. Ah, velho. Vem cá, vem cá. Vamos bater um papinho. Vamos bater um papinho. Morre aí, queridão. Opa, você tá exaltado, queridão. Calma aí. Calma aí, cara. Calma aí. Como assim, man? Como assim, man? Como você tá exaltado assim? Como você fica correndo em cima de mim? Não tem motivo. Não tem motivo. Você já é cliente aqui, tá ligado? Cliente. Então, você é fichinha. Último castle, Jurássicos. Pensa na pressão agora, né? Com o último castle. Deixa eu me equipar aqui. Aproveitar e usar esse boneco aqui que eu não usei ainda, né? Ah, e agora sim, Jurássicos. Último castle mesmo. Vamos lá. Vamos tentar fazer bonito. Vamos tentar fazer o nosso nome. Beleza. Olha só. Que legal. Vem, a nossa. Olé, olé, olé. Olé. É, já acabou. Muito boa a participação dessa roupinha. Ela ajudou bastante na nossa empreitada aqui com o Flávio. Eu nem consegui mostrar a roupinha pra vocês. Olha só. Que interessante. E aí, cara? Beleza? Ficar olhando pro foguinho pra ele não descer. Puladinha, puladinha. Opa. Dá aquela esperadinha barota. Puladinha, puladinha. Belezinhamente. Aqui, descendo devagarinho. Calma. Olha a pressão, rapaz. Olha a pressão. Aquele pingo de ouro com pimenta. Tem um pingo de ouro que ele é mais ardido, né, Jurássicos? Que é com pimenta. Se eu não tô enganado, eu acho que tem, Jurássicos. Olha só. Um pingo de ouro meio apimentado aqui na nossa... Aqui tem uma peninha. Vai ser de grande valia essa peninha aqui pra nossa empreitada. Vamos descer aqui marotamente. Aqui é aquela mesma coisa da Jurássicos. Não sei se tem um caminho mais curto pra chegar no boss. O caminho que eu conheço é esse, tá, galera? Se tiver um caminho mais curto, deixa aí nos comentários. Que a gente sabe que a gente faça um vídeo mostrando esse caminho mais curto. Abaixadinha. Aqui passa direto. Beleza. Mais uma potinha ali. Só deixa o foguinho passar que eu não tô com pressa nenhuma, queridão. Eu tô super light aqui. Super tranquilinho. Ah, esse maldito aqui, ele apita. Ele apita, não. Ele ataca coisinha. O resto, se eu não me engano, não ataca nada. Não sei se é porque eu tô gravando e vai começar a atacar alguma coisa, mas não. Não vai fazer isso. Beleza. Agora aqui é só passar por aqui. Dar aquela desviada no foguinho. Rapaz, aquela... Ah, não deu vídeo. Minha, nossa. Tá. Ainda estamos grandes. Ainda estamos grandes, galera. Beleza. Puladinha aqui. Deixa ele atacar o foguinho. Aquele carinha ali não vai atacar. Beleza. E agora sim. Agora sim. Agora é boss fight. Agora é boss fight. Curte a musiquinha. A desculpa da musiquinha Jurassic, né? Pra eu ficar quieto, pra eu me concentrar, tá? Porque essa parte aqui é rádio, velho. Essa parte aqui é cabreiro. Vem cá, cara. Saca esse negócio aí, cara. Beleza, cara. Ataca de novo aí, cara. Beleza, cara. Olhé. 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 Vamos lá, querido. Vamos lá, querido. Vamos lá, querido. É agora que tu morre, querido. Uou. Yes. Ah, man. Agora sim, man. Onde é que tá, princesa? Como assim, man. Cara, que musiquinha legal, velho. Que musiquinha massa. Ah, é que tá, princesa. Beijo,wardê. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti